Entre esses mundos... Eu tô rindo sabe por quê, né? Do cabelo. Há nove anos atrás, quando isso aconteceu... Não era igual hoje que a gente via as fotos direto, né? Não. Aí conta. Eu tinha cabelo mais escuro. E eu vi que tava todo mundo pintando o cabelo. Eu falei, ah, eu quero ficar gata também, loira com esse cabelo. Fui na agência, pedi, pedi, posso pintar? Posso pintar? Não, Marcele, você tá fazendo muito desfile, tá todo mundo curtindo como você tá. Não vai pintar. Fui lá, que eu sou teimosa, né? Taurina teimosa. Fui lá, pintei o cabelo. E ficou ok, assim. Ele não ficou tão dramático. Só que no processo, como eram muitos desfiles, de tanto spray, ele ficou laranja. Só que eu só fui perceber isso quando a revista saía seis meses depois com as fotos. Sei lá, dois meses depois. Essa menina aqui, ó, é mais que especial. Contar um segredo pra vocês. Ela foi a primeira modelo que eu conheci na minha vida. Foi. A gente tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Quase 10, nove anos atrás. Foi, eu tinha acabado de vir pra São Paulo. Não, você tinha acabado de vir pra São Paulo. Eu já tava aqui um tempinho, já tava trabalhando, mas não tinha viajado. Viajei depois, que aí eu morei em Nova York, Paris. A Marcele é uma das meninas que tem a carreira de modelo mais completa. Porque você fez desde Victoria's Secret, a Vogue do mundo inteiro, Vogue Paris. Eu lembro daquelas Vogue Paris do Mário Testino, que eu passo mal. São lindas, né? São. Qual foi o trabalho que você fez que você mais se emociona? Eu acho que, lembrando assim, eu sempre fui muito forte em passarela. E sempre curti mais também. É muita adrenalina, né? Bom, assim. E eu acho que o que me marcou muito, que eu fico muito orgulhosa de mim até, é que em uma season eu consegui fazer do desfile mais conceitual, tipo Prada, ao mais sexy, tipo Versace, Dolce & Gabbana. Então eu consegui circular bem entre esses mundos. Eu tô rindo sabe por quê, né? É, não rindo. Do cabelo. Há nove anos atrás, quando isso aconteceu, não era igual hoje que a gente via as fotos direto, né? Não. Aí conta. Não, então. Aí, eu tinha cabelo mais escuro. E eu vi que tava todo mundo pintando o cabelo. Eu falei, ah, eu quero ficar gata também, loira com esse cabelo. Fui na agência, pedi, pedi. Posso pintar? Posso pintar? Não, Marcele, você tá fazendo muito desfile. Tá todo mundo curtindo como você tá. Não vai pintar. Fui lá, que eu sou teimosa, né? Taurina teimosa. Fui lá, pintei o cabelo. E ficou ok, assim. Ele não ficou tão dramático. Só que no processo, como eram muitos desfiles, de tanto spray, ele ficou laranja. Só que eu só fui perceber isso quando a revista saía seis meses depois com as fotos. Sei lá, dois meses depois. Eu tô em todas as fotos com o cabelo laranja horrorosa. Sucesso da temporada. Fez todos os desfiles. Porém, todos os desfiles com o cabelo laranja. E a agência depois, tá vendo? A gente falou. Hoje em dia é muito mais fácil pras meninas da Marcele com essa coisa de telefone, foto. Eu acho, mas eu acho um pouco mais chato também. Eu acho que perder um pouco da graça. É tudo muito na hora, né? Eu acho que mudou muito o mundo da moda. Modelo também mudou muito, né? Hoje é muito com esse negócio de graça. Se você fosse começando hoje, você seria modelo? Não. Não, porque eu acho que hoje tudo você depende muito das redes sociais, né? E eu não sou essa pessoa. Eu não tenho interesse pela vida dos outros. Não tenho. Mínimo interesse. E ficar mantendo isso, eu acho que vira uma obsessão. Eu não curto muito. Sou obrigada. Minha agência ainda fala, tem que postar alguma coisa, tem que postar... Eu tento, eu tento. Tô melhorando. Você foi agora pra Nova Iorque, fez um curso. Você quer ser apresentadora, atriz ou trabalhar atrás das câmaras? Porque o teu curso foi pra... Sim, eu fiz um curso de jornalismo pra TV, que tinha de tudo. Desde apresentação, aí tinha edição, direção. Fiz na New York Film Academy. E eu, na verdade, eu gostaria de... Eu amo TV. Todo, assim, todo esse processo. E eu gostaria de ser apresentadora. Mas eu acredito que pra ser uma boa apresentadora, você também tem que saber um pouquinho do que envolve tudo isso. Então, por isso que eu fiz o curso. Legal, você tá estudando, então? Eu sempre estudo. Eu adoro fazer cursos. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Tá solteira? Perguntinha, né? Tô solteira. Mas não sozinha. É, mas feliz. Quer ter filhos? Quero. Tem dias que eu quero, tem dias que não. Então, eu não sei. Uma boa taurina. Né? Uma música que defina a Marcele. Ai, eu não escuto muita música, sabia? Complicado e perfeito. Sou eu.